Música Garota, é o seguinte, ó Hoje eu vou gravar novamente com dois inscritos Que eu já gravei há alguns meses atrás Que foram inscritos sensacionais Que eu gravei um vídeo expandido Música Bom, galera, é o seguinte, ó Acabei de chegar aqui no endereço do Felipe Dallari Vou mandar uma mensagem pra ele aqui rapidão Para um coche gay A gente quase tomou no furigo, nervosaço Quem conhece aqui a região Sabe que é onde a gente entrou Não era nem apropriado para não turistas Mas não é nem apropriado para não turistas A CIDADE NO BRASIL